Um trabalho voluntário que ajuda e muito no tratamento de crianças com câncer. É o projeto Carequinhas, desenvolvido na cidade de Joinville, que nós vamos mostrar pra você. Vale a pena conhecer o ponto org está no ar. É pelas mãos dos voluntários que bonecos e bonecas vão ganhando forma. O detalhe é a falta de cabelo, que gera identificação com as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Tem super-homem, tem Mulher Maravilha, tem Capitão América, vários modelos de super-heróis que desde 2016 são doados para diversos centros de saúde de Joinville e região. Legal, né? A iniciativa do projeto é da Ana Paula Mendes Gomes, já está aqui com a gente. A ideia inicial, Ana, seja muito bem-vinda. A ideia inicial era ensinar artesanato para mães carentes, mas tudo mudou quando você conheceu uma outra artesã. Continua essa história. É isso mesmo, Maria. Então foi assim, em 2016 eu estava trabalhando apenas com o meu artesanato, que eu faço o feltro, né? Aí, então, dali eu falei, por que não também passar isso para algo social, né? Quem sabe? Daí veio na minha cabeça, primeiramente, o fazer, ensinar mãe carente, porque era material barato. Quem sabe até uma renda, né? Para a mãe. E aí eu fui na rede social, a gente está sempre buscando novas técnicas e tal, e nenhuma delas, num grupo, assim, de rede de mais de 100 mil pessoas, instalou ali que uma menina publicou sobre a gente fazer, né? Nós fazermos um bonequinho sem o cabelinho e mandar para a casa dela, que ela ia doar no hospital da cidade dela. E o que foi muito legal, Maria Paula, que eu digo que Deus faz tudo muito perfeito, né? Que entre 100 mil, 120 mil pessoas, ela é da cidade natal dos meus pais, que é Uruçanga, Santa Catarina. Mais precisamente, Santana, que é um bairrozinho bem pequenininho onde os meus pais se criaram. Olha só! Então, eu falei, gente, isso é muito destino, né? E fico conversando com ela, não queria, assim, em momento nenhum, fazer algo que, vamos te explicar, passasse por ela, assim, eu queria, assim, trazer ela para a gente vir, trazer o projeto dela para a gente vir, né? E não copiar, vamos dizer assim, né? Aí a igreja onde eu morava na época, né? No bairro que eu morava, cedeu o espaço, nós usamos durante todos esses anos um salão de, na salinha, né? No salão de festas da igreja e lá a gente se reúne aos sábados e, assim, foi sucesso. É sucesso até hoje, graças a Deus. As pessoas realmente abraçaram, realmente nos acolheram em relação aos bonequinhos, os hospitais, nos recebem muito bem. E, basicamente, é isso, resumindo, nesse quinto ano, é isso. E, Ana, conta para a gente, assim, teve ano que vocês fizeram 500 bonecos por ano, é bastante coisa. Como é que aconteceu esse crescimento? As pessoas foram chegando, o projeto foi sendo divulgado? Então, 2016, quando iniciamos, né? Até sem experiência alguma, a gente fez 180 bonecos e foi muito corrido, porque a minha ideia era levar, no mês de outubro, no Hospital Infantil de Joinville, no mês da criança. A gente, antes disso, no início, eu entrei em contato com o hospital para ver como funcionava também, né? Eles, realmente, nos receberiam, quantas pessoas poderiam. E montei um bonequinho, que foi o menino com uma jardineirinha, a menina com um açaíno, com uma blusinha, e ficou, assim, bonequinhos com roupinhas tradicionais. Em 2017, foi o ano que mais tivemos voluntárias. Em 2017, a gente fez mais de 500. Em 2018, a gente fez em torno de uns 400 e pouquinho. E esse ano, infelizmente, com a pandemia, eu não consegui reunir as nossas voluntárias, né? Então, fizemos algo diferente. E aí, vocês usaram essas voluntárias para a produção de máscaras, né? Nós temos vários hospitais aqui em Joinville, não só infantil. Então, nós acabamos produzindo, coloquei na rede social. A rede social nos ajuda muito nisso, em relação à doação, a doação dos nossos materiais. Nós ganhamos muito tecido para as máscaras. Doamos nos hospitais aqui, os públicos de Joinville. Foi uma média de 2.000 e 2.500 máscaras feitas. Algumas voluntárias que sabiam que tinham máquina de costura em casa, nos ajudaram cada uma na sua casa. Eu só levava os materiais. E também vendemos. A venda desse, revertemos em cestas básicas. Então, uma média que a gente fez ali, naquele período mais crítico da pandemia, que foi aquele inicial ali, né? Até maio, junho ali, nós doamos em torno de uma tonelada de alimento. Agora, me conta uma coisa. Você falou que os primeiros bonequinhos tinham roupinhas normais, era sainha, era jardinheirinha. E depois, eles começaram a assumir uma cara, assim, com super-heróis. Como é que foi essa mudança? Foi muito legal. E o segundo ano em diante, eu pensei, vamos fazer super-herói. Super-herói remete àquela força. Nós temos aí, acaba que a gente tem um diálogo com a criança ao levar o boneco, sem o cabelinho, para a criança oncológica. Por que não levar também, igual o bonequinho, um voluntário fantasiado da mesma forma? E aí foi, 2017, 2018 e 2019, foi dessa forma. Aí, nós já visitamos também o Hospital Joana de Gusmão, de Florianópolis, que é um hospital que eu sou apaixonada. Eu digo assim, é um exemplo. O nosso infantil de Joinville também, ele é perfeito. As pessoas são maravilhosas. Um trabalho maravilhoso que fazem com as nossas crianças. E tão legal a gente chegar com o bonequinho, chegar na mão, entregar para a criança que está internada, junto com o nosso voluntário, estar fantasiado. É muito bom. É uma sensação maravilhosa. Eu digo que a gente está sentindo muita falta disso esse ano. Imagino, imagino essa falta dessa presença, dessa troca tão importante também, né? Essas ações sociais fazem bem para nós, seres humanos, que nós não estamos passando pela doença. Mas isso faz muito bem para quem está lá. No início, eu pensava, ai gente, é só um bonequinho. Será que vai fazer um efeito? Depois que tu entra no hospital, que tu vê a alegria e conversar com os especialistas na área da saúde e dizer, Ana, realmente funciona. Ajuda no tratamento. Ajuda, talvez até na cura, né? Eu digo, a gente leva um pedacinho, um pouquinho de amor de cada voluntária nos nossos bonecos. Então, eu acho que faz toda a diferença isso. Faz sim, faz sim. Adorei conhecer o projeto. Quero te dar os parabéns. E desejar mais sucesso para vocês. Tudo de bom. Obrigada mesmo pela participação, Ana. Posso te mostrar o bonequinho que a gente fez no ano passado? Deve. Então tá, que ainda sobrou uma menininha. O ano passado foi a Capitãzinha América. Ai, que bonitinha. E o menininho, o Capitãzinha América. Gente, que lindos. Lindos, 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 lindos. E é legal, né? Que a gente faz uma produção. Quando a gente vai chegando no final. Gente, é emocionante para nós. E ver tudo prontinho, tudo embalado. Isso é muito bacana também. Imagino, imagino. Parabéns mesmo, tá? Obrigada, Maria Paula. Obrigada mesmo pelo carinho. Projeto Carequinhas hoje tem 50 voluntários. E a gente vai conversar com a Ciliane Cis. Já está aqui conectada com a gente. Ela que foi a primeira voluntária a chegar aí no projeto. Bem-vinda, Ciliane. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço você aqui com a gente. Conta como é que você tomou conhecimento do Projeto Carequinhas. Então, eu conheci a Ana, a idealizadora do projeto, em uma conversa informal, enquanto esperávamos nossas filhas num curso. E ali, conversando, a gente percebeu que tinha mais afinidade do que não teria, na verdade. E ela me comentou dessa vontade dela de fazer algo pelo social, algo pelo voluntariado, uma vez que ela já era artesã. Então, a intenção dela de trazer esse projeto a público de uma forma de buscar novas pessoas para ingressar num projeto desse com ela. E eu tinha o temor de se desse certo, se não iria dar certo, se o pessoal iria engajar nessa ideia. E eu apoiei totalmente ela, gostei muito também. E incentivei mesmo. E dali a gente começou, a Ana colocou no ar, e eu comecei a participar desde os primeiros encontros e estou até hoje. Você já tinha trabalhado com voluntariado antes? Eu nunca tinha trabalhado com voluntariado, mas eu tinha uma vontade de fazer algo a mais, sabe? Eu sabia que eu poderia fazer algo a mais por outra pessoa que não necessariamente tivesse retorno, sabe? Retorno financeiro, eu queria ter um retorno pessoal, uma gratidão para comigo mesmo e com Deus, assim, que eu poderia ajudar alguém de alguma forma. E esse projeto veio muito bem a calhar no momento que eu estava passando, estava com uma dificuldade emocional, vamos dizer assim, passando porque o projeto Carequinhas, ele vem ao encontro de auxiliar na emoção, nas crianças portadoras de câncer. E na época eu estava passando em família por um período semelhante. E então, assim, é isso que eu vou engajar com a Ana e estamos aí trabalhando para ajudar essas pessoas, levar um pouco de alegria para elas. Esse seu depoimento é interessante porque geralmente quem trabalha com voluntariado relata isso, né? Que existe uma troca muito positiva, muito realizadora e uma questão também muito importante é essa questão da emoção, né? Geralmente dizem até que o benefício é maior para quem faz, você concorda? Sim, eu concordo. No caso ainda do projeto Carequinhas, nós temos assim, a gente conhece muitas vezes pessoas portadoras dessa doença, né? Do câncer, muitas vezes adulta. Então, o que a gente pensa? Se um adulto, sabendo o que está acontecendo, já é difícil passar por essa situação, principalmente estando internado, passando por todo o tratamento que é delicado, que debilita muito com a pessoa, um adulto entende. Imagina uma criança que não tem o discernimento para perceber o que está acontecendo com ela. Siliane, você sabia costurar quando começou no projeto? Olha, eu não sabia fazer nada. Na verdade, assim, uma costura à mão, pouca coisa. Só que, como a gente fala no projeto, quando chega uma nova integrante, um novo integrante, quando a gente convida alguém, a pessoa fala assim, olha, mas eu não sei fazer nada de artesanato. E ali não tem essa necessidade de saber fazer ou não. porque tem tanto trabalhinho manual, porque artesanato é algo que você faz manualmente, né? Então, tem tanto trabalho ali que você pode fazer. Ah, eu não sei costurar, tudo bem. Pode desenhar o molde, pode recortar o molde que já está pronto, pode aprender a costurar a mão, pode pregar a roupinha, o olhinho, qualquer detalhezinho. Ah, eu não sei fazer nada disso. Coloca o enchimento, a fibra para fazer os bonequinhos mais cheinhos. Então, assim, tem trabalho para todos. Ciliane, você separou alguns bonequinhos para mostrar para a gente que você ajudou a fazer. Mostre, por favor. Sim. Nós estamos fazendo bonequinhos desde 2016 e todo ano é um tema diferente, né? Lá no primeiro ano, nós fizemos menino e menina. E a partir dos anos seguintes, nós pensamos assim, a criança que está com esse problema, ela não é mais uma criança comum. Ela é uma super criança, porque ela está enfrentando uma doença tão forte que é só um super-herói para passar por isso mesmo, né? Então, a partir do segundo ano, nós começamos a fazer, não que necessariamente vamos fazer todos os anos nesses temas, nós começamos a fazer bonequinhos super-heróis. Eu não tenho todos os modelos aqui, tem a Batgirl, tem o Batman também, né? Ano passado fizemos o Capitão América com a Capitã América. E nós fazemos em diversos, para todas as crianças se identificarem, né? Diversos tons de pele, e deixamos a criança escolher o bonequinho que quer na hora. E é muito legal, muito divertido, assim, porque elas são realmente nossos super-heróis. Enfrentando isso, com muita coragem. É verdade, os bonequinhos são lindos, cheios aí de significado. Muito bacana, quero dar os parabéns para você pelo envolvimento, né? Pela dedicação, pela causa. Obrigada mesmo, obrigada por ter participado. Muito obrigada, eu que agradeço. E convidamos a todos que quiserem participar do projeto também, né? Sem dúvida, toda ajuda é bem-vinda, né, gente? Obrigada a você por assistir mais um Ponto Org. Nós retornaremos na próxima segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri